Um menino nasceu Como um filho se nos deu Ele é o próprio Deus e vive em mim Debaixo de tuas asas eu me escondi E o seu nome é maravilhoso Glória ao príncipe da paz O céu começa a se abrir Toda a terra se dobrou a ti Cristo, Rei dos Reis Veio nos buscar Leva-nos em tuas mãos Pelas portas da cidade Na Nova Jerusalém Tua noiva vai entrar Santo 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 é o Senhor Santo 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 é o Senhor Santo 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 é o Senhor Santo 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 é o Senhor Santo 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 Faz brilhar Seu rosto sobre mim Ninguém me toca como você é Ninguém me vê como você me vê Faz brilhar Seu rosto sobre mim O céu começa a se abrir Toda a terra se dobrou a ti Cristo, Rei dos Reis Veio nos buscar Leva-nos em tuas mãos Pelas portas da cidade Na Nova Jerusalém Tua noiva vai entrar Um menino nasceu Como um filho se nos deu Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau